E aí galera, tudo bem com vocês? Mano, hoje eu vou de X-Plane 11, esse simulador de avião que é muito bacana, eu sou muito fã de aviação, eu gosto de simulador de avião e hoje eu vou aqui na escola de aviação, mano, no X-Plane 11, eu vou com o Cessna Skywonky, esse avião é muito bacana e o que eu vou fazer aqui galera? Eu vou decolar esse avião, eu vou decolar com ele, vou dar a volta no aeroporto, aí depois eu vou retornar para o aeroporto pousando, beleza? Então vamos lá mano, não esqueça de deixar aquele like maneiro aí mano, você que ainda não segue a página, você que ainda não está inscrito no canal, mano, se inscreva aí mano, então vamos lá Vamos lá, estamos aqui, estamos prontos para voar no nosso primeiro circuito de tráfego padrão, vamos apenas decolar, circular em paralelo a pista e em seguida voltar para a pista para pousar aqui Siga o checkpoint verde para o circuito padrão perfeito, ok, beleza, nossa, olha só galera, é muito perfeito esse painel cara, esse jogo é muito bonito O desenho, né, do Cessna, então vamos lá Deixa eu testar aqui os comandos, aqui tá tudo ok Eu não tenho aquele simulador, né, ainda Então a gente vai aqui no mouse aqui mesmo, beleza? Só ajeitar aqui, beleza, então bora, bora soltar aqui o freio Então bora da potência para a aeronave Partiu, bora Opa Da potência, da potência Agora sim, agora pode decolar Decolando com sucesso Bora subir um pouquinho mais Opa Tá show, tá tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Aí garoto O anjo aqui da aeronave Bora subir aqui aos mil pés É mil pés, a gente tem que subir um pouquinho Parece bom, entramos na perna contra o vento No circuito de tráfico padrão Vamos tentar o que? Ficar mil pés Tô ligado ali no ponteiro ali Mil pés, mil pés Aí, show Show Agora é só nivelar Só nivelar agora o avião A gente já pode fazer aquela curva Marota Eita, mano Isso Aí garoto Muito bom isso aqui, cara Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é maravilhoso A gente tem que Agora estamos na perna Através do circuito da Você pode ir em frente Pode diminuir a potência Para 70% Melhor Diminuir aqui a potência Para 70% Da hora, hein Posso olhar aqui também, ó Olha aqui as beiradas Aqui, ó Olha o avião Tá caindo Eita Bora manter o avião aqui Isso Show Aqui ele vai mostrar A pista, né Onde eu vou ter que pousar ali, ó Na beirada ali Show Tranquilo Os controles são seus Opa, opa, opa Calma, calma Galera, esse simulador aqui O X-Plane 11 Ele tá É... Se eu não me engano Ele tá na promoção Comprei também Tá custando... 50 reais Se eu não me engano, mano 50 reais Pra quem gosta de... De aviação É... É muito bacana Quem curte aviação Parado, hein Eu curto demais, mano Eu sou muito fã O meu sonho Quando criança Era ser Piloto Eu queria ser piloto Na época De avião, né Quando eu era criança Mas só que é muito caro, né Mano Muito em breve Giraremos a pé na base Eu já posso descer 800 pés aqui, já Só que é muito caro, né Pra você Aprender a pilotar É muito caro, mano Show, mano Vou fazer a volta ali Eu já posso já... Diminuir um pouquinho mais a potência Tá uma diminuída Bom, agora eu vou baixar Os flaps Vamos abaixar os flaps Agora Beleza Baixei Só aumentar um pouquinho Aqui a potência Só pra eu poder chegar Um pouquinho mais rápido Olha os gráficos, né, mano É muito top Isso aqui Tem vários aviões Aqui nesse jogo Tem Boeing Tem helicóptero Só que o helicóptero Eu não sei decolar Helicóptero ainda não, mano Mas vou aprender Bora fazer a volta Agora a gente vai ter que alinhar Aqui com a pista Vamos alinhar Aqui com a potência Tem que alinhar agora, mano Isso que é... Eu ainda tô todo torto aqui ainda Eu não tô alinhado ainda Isso, agora sim Agora eu tô alinhado Tranquilo Pode deixar que eu não vou deixar Ninguém morrer aqui Ninguém vai morrer Super de boa Tranquilo Tranquilo Tô todo torto ainda Tô todo torto Deixa eu alinhar aqui Isso A pista ali Aê, garoto Agora sim Tirando toda a potência Do avião Agora Já tirei toda a potência Agora é só pousar Tranquilo 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 Show Tirei toda a potência Aqui já Do avião Bora deixar ele andar Um pouquinho mais Lá na frente Olha ele Show Pousado Com sucesso Parar aqui Agora eu vou Ai Tô escorregando Vou botar o freio aqui Frei Bem executado Então é isso Rapaziada Quanto que eu tirei De ponto Quarenta e seis por cento Cinquenta e quatro por cento Tá bom Tá bom Então é isso Rapaziada Ficando por aqui Esse foi o X-Player 11 Um grande simulador De aviação Que tá barato Na xia Tá cinquentão Pra quem gosta De aviação Muito obrigado Galera Tamo junto Até a próxima Valeu Não tinha que deixar O like E segue a página Também Se inscreva no canal Um abraço Obrigadão Rapaziada Tchau Obrigado.